Hora da nossa loja do coração, a Love Beauty, que todo mundo ama, que fica aqui na Marilã. E hoje eu trago uma presença ilustre aqui no programa, que é o Leandro Celis, que é um artista incrível e que ficou muito conhecido pela paixão por Porto Alegre, não é, Leandro? Exatamente, continua apaixonado pelas artes. Continua, né? A gente ama Porto Alegre, né? Ama, não tem gente. Pra mim não tem lugar melhor pra morar do que aqui. Concordo com a gente. E eu me deparei, gente, semana passada com essa parede incrível. E é claro que eu perguntei pras gurias de quem é essa parede maravilhosa. E só podia ser tua, não é, Leandro? Ah, obrigado mesmo, sim. É um trabalho novo. Eu tô desenvolvendo desde metade do ano passado. Tá. Eu comecei a bordar faz um ano, mais ou menos. Me descobri no bordar. Não, o que são essas telas bordadas? Olha aqui, ó, gente. Só que são telas, tá, de pintura. É uma tela de pintura, exatamente. E que foram bordadas. Eu gosto muito desse trabalho porque ele remete àquilo que a gente busca tanto, que é o aconchego da casa da avó, né? É, bem isso aí mesmo. E eu acho que todo mundo tá precisando um pouquinho desse carinho, tu não acha mesmo? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que essa questão de bordar os pássaros também, essa coisa da natureza, a gente, pra valorizar, a questão de preservar. Tanto que o nome do trabalho tem também essa... Não, olha que bárbaro. ...da floresta que nos resta, né? Por isso que eu peguei os bordados de pássaros e juntei, aí tudo... Bordei, fotografei e juntei com cenas reais da rua, assim, de paisagens da rua. E por isso que é tão incrível, né? É, e eu acho que toda essa coisa de acolhimento... Ele traz uma mensagem muito relevante, eu acho, hoje. Primeiro porque as pessoas buscam cada vez mais esse conforto na natureza, não é? Exatamente. Vendo pela gente aplacar um pouco os sofrimentos, né? É, e outra, uma coisa que eu acho legal é essa coisa do manual também, sabe? É, e o manual eu acho que traz esse acolhimento, esse aconchego, esse retorno, esse resgate de coisas que a gente acaba esquecendo. Porque é um trabalho todo ele pensadinho, todo ele feito à mão, com carinho. E tu sabe o que é legal? É a coisa do bordado que eu achei bacana, que eu descobri. Descobri? Porque eu sou muito agitado. Nem tu, assim, né? Não, tu tem uma energia ótima. E aí eu me acalmei com o bordado. Com certeza. Então isso aqui, tipo esse fundo, assim, e o bordado não tem como tu apressar. É uma terapia. É, é uma meditação, sabe? É. Porque tu vai, é um ponto depois do outro, tu vai olhando o resultado, e quando tu vê, é uma explosão de cores. Não, o que é bacana é que eu acho que a pessoa que faz um trabalho manual, e no caso do Leandro, que tem uma energia maravilhosa, porque isso é uma coisa que a gente sente quando a pessoa tem uma energia pesada e quando tem uma energia leve. Não é, é verdade. E tu é uma pessoa de energia leve, tu traz uma coisa boa, e tudo isso vem junto, não é? É uma coisa boa. Porque quanto tempo tu perdeu fazendo, não é? É, e aquele momento que tu tá ali, que o resultado é inesperado, não sei o que foi, eu sei das cores, mas no fundo. Sim. E essa junção também vai acontecendo, não é? Vai acontecendo. Ele vai acontecendo. E ele tá incrível, Leandro, assim, eu só posso te dar os parabéns e te dizer que te admiro mais ainda. Obrigada, e agora sou cachorreiro também. Agora ele é cachorreiro como eu, ele tem a chique de casa. Já trocamos figurinhas, né? Já trocamos figurinhas, acho que a gente vai fazer um namoro entre nossos adotados. O que que tu acha? Mas tu sabe o que eu acho? Que tu devia te fazer isso, fazer uns bordados de cachorro. Quem sabe? Porque a pessoa te manda a foto do cachorro. Ah, isso, isso eu acho maravilhoso. E tu entrega o trabalho. Vamos fazer com o teu. Vamos fazer, porque a gente que ama tantos bichinhos, Leandro, tudo que a gente recebe ou que a gente compra e que tem a ver com o nosso bichinho, não tem... Não, vamos fazer, eu vou fazer, eu vou te dar de presente o teu. Combinar. Tu vai me mandar foto, escolhe um deles e eu vou fazer. Eu vou ter que escolher um? É, esse que é o problema. Mas, Leandro, eu acho que tu devia te levar adiante isso. Não, com certeza. Porque as pessoas todas amam os seus bichinhos, porque eles são aquela alegria quando a gente tem tarde a gente em casa. Ah, eu tô completamente... É o amor incondicional, né? Aquele que não nos cobra nada. Exatamente. E que a gente gostaria muito de ver retratado por ti. Ah, vamos ver. Combinadíssimo. E assim, ó, e quem quiser conhecer esse trabalho incrível do Leandro, ele só poderia estar nessa loja, que é a cara dele, porque essa loja tem tudo a ver contigo. Fã, fãzaço. Somos nós. Desde o início, as gurias sempre receberam o superfície. Então, ó, somos fãs de cachorros e da loja. Maravilhosa que a gente ama, não é? E olha aqui, ó, os pássaros não é camisinha. Não, as gurias são maravilhosas e te digo, teu trabalho, nota mil. Valeu. Muito obrigado. Então, ó, encontrem o trabalho do Leandro. Isso aqui, bárbaro, pra dar um presente que tenha um significado, não é? Que tenha uma mensagem. Tem amor. Tudo a ver. Muito, muito amor. E a Love It fica aqui na Marilane, quase esquina com a 24 de outubro. E nós queremos você aqui. Tchau, tchau. Tchau.